Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente, mano, voltamos com o Gartic quentinho e cá estou aqui com os galunos, galera! Vai, galera! E galera, mano, se vocês gostam de Gartic aqui no canal, não se esqueça de deixar aquele like gostoso aqui embaixo, mira, dá aquele tapão no gostei e vamos para a partida, vai, Pedrinho, desenha, porque o tempo aqui é escasso, velho, escasso. Muito fácil! É easy, vem, vem com o pai! Pode vir, vem! Ah, não, lá vai começar de novo. Ai, mano, eu já conheço o Val, olha lá, velho. Olha lá, olha lá, o Val. Ah, não, tá meio difícil isso aí, seu quadrado, gente. O Val é complicado, galera. Mano, imagina alguém pior que o Baixa, quem mais que era ruim? Não, eu não esperava o Stux demorar desse jeito, né, Stuxão? Ah, mano, o desenho é muito feio, mano. É o Pedro desenhando, então dá um desconto, né? Mas tá certo, tá bonitinho, velho, tô zoado, não. Mano, pelo amor de Deus, que desenho feio da porra, velho. Que que é isso, Pedro? É merda? Olha o desenho é merda, mano. Mano, pelo amor de Deus, que coisa feia. Ô, Pedro, na moral, mano. Nossa, velho. Mano, vai chorar. Se tu não tivesse feito aqueles riscos ali no meio, não parecia aquilo, mano. Agora é o Valzinho, galera. Se prepara pra um desenho de gangue, não. É mamilo, é mamilo, é mamilo, é mamilo. Ah, lá vem, mano. Te abraço, te abraço, te abraço. Que isso, Val? Ah, vem com o pai! Li, ó. Ué. Oi, tão fácil. A única coisa do desenho que tá colorido, velho. Simplifiquei. Simplifiquei, ó. Agora é my time, né, velho? My time, agora. Mano, oi, daquele jeito, mano. Daquele jeito, vai. Aquele jeito perfeito, hein. Ai, velho. Melhor desenho. Vamos lá. É melhor que a namorada? Muito melhor. Tu que já vai logo na sopa, já. Caraca. Não. Adulto. Determina o desenho logo, Jabutinho. Tá parecendo coisa feia, Jabutinho. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Coloquei, coloquei, coloquei. A boca, a boca agora. Isso. Pronto, pronto. Mano. Não faz isso não, velho. Que lindo. Que lindo. Então vai, mano. Vai acabar, vai acabar isso, que é rápido. Caraca. Aprende com o pai. Aprende com o pai. Aprende com o pai. Mano, melhor canal de humor. Uh. Ah, gente. Muito obrigado, mano. É muito fácil, mano. Ah, sim, sim, sim. Easy peasy. Let me squeeze. Beijo, coelho. Saudade de ti, moleque. Na verdade não era o coelho. Eu tava fazendo o coelho do coelho. Mas é o coelho. Coelho é coelho. Coelho é coelho. Coelho é coelho. Coelho é coelho. Ah, lá, 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 lá. Ah, mano. Ah, mano. Não essa em cima, gente. Já tentei. Facilita pra nós aí. Facilita pra nós aí. Aqui é algo escrito, tá? Só pra vocês terem uma noção. Ok, ganhei, gente. Ué, não? Não. O que é isso aqui? Vou saber. Ah, mas tá zoando agora. Mano, vou fazer o certo agora, vai. Dá dica aí, fião. Mano. Mano. Caraca. O Bal acertou, galera. O Bal, mano. Ué. Easy. Não. Mano. Não. Mano. Mano. Eu posso dar a última dica. Paltando alguns segundos, vou dar a última dica, tá? Ah, só. Não, para. Oh, por favor, velho. Mano, o Stux reclama de tudo, velho. Não, não. Oh, daria de ter feito pelo menos a irmã dele, né, mano? Para do denúncia pro Jardim. Não. Ah, vai se ferrar, velho. Agora que eu entendi. Mano, eu fiz pergun... Ah, o Pedro não terminou, velho. Quê? Quê? Pergunta a ele, pergunta a ele, mano. Vai, Pedro. Pergunta para ele. EG. É, mano. EG, Pedro. Então, mano, ele é muito ruim, mano. Pedrosa, Pedro. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ah, pior, vai. Eu quero ver. O Pedro é muito ruim, Marilene. Segura ele, vai. Mano. Mano, é o Pedrinho agora, velho. Ganhei fácil, easy. De novo? De novo? Nossa. Tem que deixar, né, mano? Ah, por favor, não é padrão. Ah, galera. Já deixa aquele like no vídeo, né, mano? Ai, mano. Faltou o Balzinho. Agora eu já sabia. Mais vez, mais vez. Balzinho, você tá sendo a decepção do Gartick, mano. Ah, mano. Ah, agora eu vou desenhar bem pra vocês. Eu prometo, agora. Mentira, mentira. Ah, não. Essa aqui é... Ah, não, velho. Hummm. Não, é a... Vamo lá, vamo lá. Eu vou fazer bem desenhadinho pra vocês. Eu sempre vou na sopa, mano. Vai. Próximo... Vai, já bota. Desenhei bem. Desenhei bem. Desenhei bem. Oh, da hora, da hora, da hora. Vai. Calma aí, vamo lá aqui. Mano, vamo no podcast aqui, galera. Beleza. Não, não. Vou botar essa cor aqui, que eu acho que é melhor. Calma. Aqui. Não, não. Aí tá chuvoso. Aí, agora sim. Beleza. Calma. 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 Já tô vindo, já tô indo. Vai dar ataque epilete. Vai dar ataque epilete se ele ficar mudando de curma. Já tô indo, já tô indo. Calma. Que isso, velho. Os caras estavam pedindo de ir a tudo à noite. Você tem muito medo. Você tem muito medo disso aqui, pô. Calma aí, vamo lá aqui. Ah, meu Deus. Eu tô feio, mano. Na moral... Meu medo. Ah, Jesus! Sai daqui! Não, mano. É gelo. Não gosto disso, mano. Que acento, mano. Que acento. Qual vai ganhar ainda, velho? Galera, presta atenção. Olha aqui pra mim. Qual vai ganhar, não, velho. Quando eu vou de avião, as pernas treme, o charuto apita e a... Mano, dor de barriga é constante. Nossa, mano. Eu precisava fazer, mano, isso. Mas eu não posso. Então eu vou fazer de boinha, mano, porque eu não quero briga, né, mano. Vai. Ó, tá aqui. Que isso? Ó. Mano, na moral, eu só não vou zoar, mano, porque eu sou muito legal, velho. E ó... Caramba, velho! Ai, carai! Buguei! Que isso, velho? Que isso, velho? Mano, eu tô com medo de botar a palavra, velho. Cuidado! Mano, dá vontade de dar contra o C! Eu tô com medo de botar a palavra, velho. Não, não é essa. Não é essa. Não é essa. Segurei. Que que é, velho? Mano! Ela é uma... Ela é azul. Ela é uma... Azul! Aaaaah! Ela tá espirrando. Pfff! 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 Vai! Ah, moleque! Solvei! Ele tá comendo o hambúrguer aqui, ó. Vai, Mãozinho, vai! 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 Agora é o pai, vai, vem! Eu tentei, eu me segurei, galera. Agora é o pai. Vai! Vai! Ah, mano, não, 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 não. Eu vou fazer um risco aqui, assim, só pra... Galera... Rap, mano, achei que ela assistiu. Vocês viram aqui embaixo? Vocês viram? Vocês viram? Mano, aqui ó, 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 ó. Mano, eu vou fazer só isso daqui e a galera já vai saber, ó. Ah! Mano! Mano! Uhuu! Yes! Ah, pelo amor, né? Easy peasy! Eu acho, eu acho. Eu juro que eu não sei. Agora é só completar aqui, ó. GG, véi! Pra que mais coisa do que isso, mano? Acabou, véi! Pra que mais coisa, mano? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu acho que eu ia, não sei. O Stux. É, porque no outro foi... Vem sim! Já bota... Ah! Ô, Pedro. Pedro. Oi. Pedro. Que decepção, Pedrinho. Não, cara. Eu tava indo bem. Eu tava ganhando todas. Ah, Pedro. Ele usa o hack. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa partida. rapidinho de Gartick. Se você quiser que o Gartick volte aqui no canal. Não se esqueça de apoiar com o seu gostei. Ah! Então é isso. Um forte abraço. Vai, galera! Falou! Falou! Uh!